Ainda pode vencer esta edição da ICC 2019, em caso, claro, de conquistar os três pontos neste desafio. Uma e duas vezes têm também esta curiosidade de se encontrarem aqui as duas direções de clubes com o problema lombar, que em última análise também o afastou da estreia do Atlético Madrid na International Champions Cup contra Keiko Bale, apesar da lesão de Marco Ascensio e de começar a considerar o comentador do Sport TV, Real, que alinha com Courtois na baliza. De resto, há aqui 11 de primeira linha, aqui talvez um campeão de escape, de resto, começa no banco a equipa do Atlético com Oblak na baliza, defesa com Kieran Trippier, então está completamente cheio, também já vamos a este assunto, porque começa o desafio neste preciso momento, um derby. Atlético Madrid muito bem na recuperação do bolo. Félix Morata vai preparar o remato, Álvaro Morata, antigo jogador do Real, a bala entra! Álvaro Morata marca para o Atlético, ainda não está completo o primeiro minuto do jogo, e o Atlético marca Álvaro Morata ao antigo clube, o remato ainda desvia no jogador do Real Madrid, e o antigo guarda-redes do Atlético é batido também. São duas equipas fortíssimas no momento de recuperação de bola, de mera pré-época. Início de resposta do Real com o Marcelo, a trocar a bola com grandes figuras neste desafio, o Adrião Zola avança para a área do Atlético, tenta passar por Thomas Lemar, ganha canto, Félix joga-se, é fora da capital, Morata levantou a cabeça, procurou a referência de Acosta, cruza para o segundo posto, Marcelo no corte! Um dia que é sempre muito agressivo, e que mantém a mesma estrutura, como estamos a ver relativamente ao ano passado, um 4-4-2 no momento difícil. Começa o jogo na direita, Vinícius avançar à frente de Renan Lodi, é o compatriota que afasta para canto. João Félix a deslocar-se do centro para a direita, a bola no entanto vai para de Acosta, carregado por Nacho Lemar, a tentar fugir da marcação dos jogadores do Real, encontra Álvaro Morata, primeiro Nacho Fernandes, o Ramos a tirar, antecipação de Saúl Nígas, adormeceu Vinícius, Saúl, pode cruzar e cruza, Félix, a marca pelo Atlético de Madrid, esticou a perna direita e marcou, contratação de verão do Atlético de Madrid, marcou primeiro com a camisela colchonera. Que momento, 7 minutos e 50 segundos em East Rutherford, o Atlético amplia para dois anos, a quantidade de unidades que o Atlético leva para este contra-ataque, Félix puxa para o pé esquerdo, que para ao lado da baliza do típico. Pouco o remate ou o passe, porque ficou indeciso. Rodrigo Zola a cruzar, quem aparece, o corte no interior da área de Kieran Trippier, com Álvaro Morata a isolar-se, Álvaro Morata pode ampliar, adiantou de mais a bola saiu, o típico cortou-á e defendeu. A equipa, como estavas a dizer no início. Modric atirar um cruzamento para a zona descomposta, atenção que o apreciamento vai aparecer, afasta a defesa do... ...e físicas, porque permite que reajam sempre muito bem à perda, e depois tem a tal liberdade. O final por Saúl dá para Vinícius, demoram a chegar os reforços da equipa do Real, Vinícius tenta resolver sozinho e resolve mal. Nos planos que tinha para este desafio, entra Álvaro Corrêa, instruções para Leymar, sobre quem agora vai ocupar, que... ...por Renan Lodi. E o jogador brasileiro fica a proteger a bola, até conseguir encontrar um espaço para varrer. Direito, para mais o remato, cruzado, a defesa do Thibaut Courtois, afasta-me ao Marcelo, a bola ainda dá sopa dentro da grande área. Até o Sérgio Ramos, ainda tripeiro, bem jogado por Coca, ainda faz uma assistência para a entrada da área, e o remato, lá só dentro, 3-0 para o Atlético. Que movimento de Arrel Corrêa está a ser negociado para o Milan, pode ser contratação do AC Milan nas próximas horas. O Sérgio Ramos marca pelo Atlético 3-0 em menos de 20 minutos do jogo. Grande jogada, grande jogada, movimentos, tomada de sissão. Um lado do capital, além do encaixe que já fez com vendas de passos dos jogadores, o Atlético também está a encaixe. E João Félix, Diego Costa que se preocupou em integrar o melhor possível. O jovem jogador que focou com o seu espaço, atenção ao cruzamento, Vinícius, aparece! E chocou com o Ian Oblak, atenção a esta situação. Do Diego Costa, pede desculpa, porque tinha deixado o companheiro cair em fora de jogo, e agora carga de Sérgio Ramos a deixar o primeiro cartão. Fez uma combinação com o Morata, e num passo que fez para Diego Costa. Arramata de Le Marte do ecrã do lado esquerdo, só lá o fundo da imagem. Reoperação de bola para o Atlético, Diego Costa para o 4-0! O que é que está a acontecer nos Estados Unidos? Que fenómeno é este? 27 minutos de jogo, são 4 para o Atlético, nenhum para o Real. Pedro, eu já não tenho muitas palavras para descrever, porque é mais um erro clamoroso de... Rodrigo Zola, Vinícius. Entra Karim Benzema, que vai tentar responder já a este primeiro cabeceamento, é mesmo ele que chega à bola. Mas o cabeceamento é pouco mais do que inofensivo, e fica à disposição de... Ednazá, carregado por Saúl Nígas. Bota já cobrada rapidamente. O cabeceamento é de Rodrigo Zola, limpar bem uma meia distância de Saúl Nígas. Os dois que tenha, o Benzema e o Iovic, os dois na frente de ataque. Ainda não foi desta. Duas horas salvou-o depois do que estava previsto, e o corte de Sérgio Ramos a ceder um canto para a equipa do Atlético. De apelações, canto para Tomás Le Marte. Para o interior da área, atenção, cabeceamento do Courtois, evitar o quinto para o Atlético. Jogadores com mais qualidade para ter a posse de bola e para a manter. Por isso é que será interessante perceber estas duas faces. Alex que aparece a fechar junto ao corredor esquerdo, cruzamento bem tirado, mas já estão os jogadores do Atlético para resolver este lance. A bola cai na área. O Bracéia jogar Saúl. Ainda tem a bola, Saúl Nígas. Acaba para Diego Costa. A abertura para Kieran Tripper, bem jogado pelo Atlético, outra vez. Cruzamento, Leymar! Leymar falha, um gol feito. Grande passo para Vinícius e um remato para o impacto. Para reduzir a diferença no marcador, mas na verdade acertou no posto. Fazer golos é explorar o meu adversário. Outra vez muito espaço para Renan Lodi. Depois de criatividade, atenção, Odriozola. Curiosamente para o interior da área, um corte muito pouco ortodoxo de Kocken. E agora por isso é que vemos também o João Félix agora mais nos corredores. Já veio ao lado esquerdo várias vezes. Andiara faz mais uma, consegue puxar para a zona central, corta a defesa do Atlético. Ainda vem a resposta de Toni Corroso. Não senhor, não encaixa o passo. Félix, atenção ao Félix, está dentro da área, um cobrou um com o Nacho. Ele faz uma finta sobre o Nacho e acerta em Tíboa com o Roto. Para que seja retirado espaço e tempo, depois a decisão já sai dificultada. Entrou, João Félix, uma finta sobre o Odriozola, carregado pela defesa do Real. O Chão continuando a se ter o... Cerca de 10 mil bilhetes. Há uma explicação, obviamente, e a comunicação social em Espanha. Entre o Tomás Leymar, pode entregar a Diego Costa, cai dentro da área. Cadê a Ancala, sinala, penalti para o Atlético. Diego Costa, para fazer o terceiro, atirou e marca para o Atlético. É o quinto, não estou enganado, é quinto golo para o Atlético de Madrid. Não é um sonho para o Real, é um pesadelo. É talvez um sonho contra o Real Madrid. Ao fim de 45 minutos, não é um sonho contra o Real Madrid. A bola do Atlético de Madrid e os jogadores do Real pressionam de forma muito intensa. Então, não precisa... João Félix, como maravilhoso, ele se tornou, não é o 4º, 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 não é o 4º? E o 3º, não é o 4º, não é o 4º. Sobre a direita, já recebeu, mas se está sozinho, tenta conduzir a bola para a frente. Isco, João Félix a passar por Lucas, Carvajal. Passo interior. E da Nazar, grande jogada e ao gol do Real Madrid, o Fernandes que, primeiro, praticamente ensinado em um gol para reduzir a diferença do marcador. Quase em cima de uma hora de jogo, numa inspiração do lado, E da Nazar, sobre a linha final. 1-6 é neste momento o resultado, continua a ser incrível, mas o Real Madrid já deu o seu final. E da Nazar, Avel Correa, e bola para o segundo posto, também para a Espanha, Carvajal, que é que lhe deu essencialmente? Um para o final, mas o Real Madrid vai jogar, nem que sejam os últimos minutos pela equipe do Real, neste desafio, vão entrar também. Vamos sair, vamos sair, vamos ir aointa-te trance, vamos entrar, no jogo, jogador, format, no Barcelona. É uma informação, se não faz alguma coisa, a gente vai estar morto, mas pelo menos até iniciado. Qual a operação da Asmª, o Real Madrid, o Real Madrid vai Ballard, e o jogo é o C2 agora, e a G1 da Silva, e a Senª resolveu o C2, do Real Madrid, vai reencarar pernaval pela Reio, e depois ficou o Vite. Agora a R1, a presta, depois das R1, a presta, depois das R1, a presta, depois das R1, o Real Madrid vai reencar o Vite. O Real Madrid vai reencar escrever o B1, vai reencar o Madrid, vai reencar o Berth. Ficam as duas equipas reduzidas. Lucas Vasquez fica lateral-direito no Real Madrid, não é nada que tivesse acontecido aí, rapidamente, é um passo espetacular, o último corte é de Marcos Luanet, agora não está escravo, e passa afetado, para fazer um dos jogadores do tralho, para Llorante, a espalha da Llorante, tem que sair este passo, o segundo dos jogadores, e impressiona que foi uma positiva nesta equipa de Tchola Simeon na pré-epoca, Vítolo, lhe doar-se individual para o gol, o equipe do jogador individual de Vítolo, vai marcar o sétimo para a equipe, se não, qual é, se não for repacova a equipe, a equipe do jogador para a equipe, quem está o ponto de para a equipe, a equipe do jogador, ele vai marcar o Simeon, ele vai marcar o sétimo de praia, o meio do gol, o mesmo com o contra-ataque, Vítolo, tem que ser de volta ao Pai Pai por isso, ele vai dar uma primeira vez, não é nada para Llorante, não é nada, porque... Rodrigo, poisometre Rodrigo é muito bom para Llorante, entra no principal do tralho, um espaço aqui da direita para Izal, você viu a pra lá, você não vai precisar porque a equipe do jogador era pequena, e a equipe do jogador, o colocado E o Canelo vai libertar a bola para Sanabro Waldo, assinando a falta que foi cometida. Segureza a sensação de esta parte de Isaac. Cruzamento para Scott Posting, e podia ser, e vai ser, mas não é porque Bernardo vai ganhar essa bola. Perda de Canelo, não é? Estamos no exercício do Francisco, já na frente. Lucas apresenta a bola para o dia final, que é para ganhar espaço com o cruzamento. Aproximação a grande área, excelente, Nacho. No primeiro movimento, o segundo cai dentro da área, Ted Ancal aponta para o Marcos. Tira um derby com nove golos. Nos meus não estava. Não estava nos meus. Benjamar atira para marcar o segundo para o Real, e fazer o 2-7. O resultado continua incrível. Sanabro, Camelo. A obriga Iannoblac a mergulhar para uma grande defesa, é o cruzamento do Lucas Vásquez. E é o terceiro do Real Madrid. Que jogo este. Eu sei que é pré-época, eu sei que há um avalente de substituições, mas não contava, era com um avalente de golos. Dez golos nesta partida. E o pormenor fantástico do Cuba, a demonstrar a qualidade do seu pé esquerdo, e também a qualidade do pé direito, na forma como recebe a bola. A equipa, é Zidane que vai tentar devolver os títulos à equipa do Real. Camelo, devolveu a bola a Vitolo! A fita sobre Isaac. Consegue tirar a bola de cada zona.